Está pronto a estrear o Sumo Certo, a primeira longa metragem gravada exclusivamente no Algarve. Conta com a participação dos atores portugueses Lúcia Muniz e Miguel Damião e quer recorrer ao chamado Ground Funding, uma forma de financiamento coletivo através da internet. O objetivo é reunir fundos que permitam uma ida ao Festival de Cinema de Cannes. Alfarrobas e laranjas cruzam-se numa história de camaradagem, sempre com o Algarve como cenário. É mais um filme sobre como as pessoas podem juntar, mesmo que sendo de países diferentes, num local diferente, e ser amigos, sonharem com uma vida no sol, ou sonharem com uma vida livre, ou uma vida mais comunidade, e é sobre isto, e o Algarve é ideal para isto. O filme foi rodado em 34 dias e diz-se a primeira longa metragem Algarve porque quase todos têm uma ligação com estas paragens. O realizador viveu aqui durante muitos anos, BJ, a produtora, vive no Algarve há mais de 50 e houve muita gente da terra a ajudar, até nos custos de produção. Muito difícil, mas só com o apoio, só com o apoio das pessoas individuais, de pessoas individuais de todo o Algarve e de várias igrejas no Algarve que deram o suporte também. O que há mais de vida? Em Portugal, tudo custa mais tempo. The Right Juice, em português, o sudo certo, quer agora chegar a Cana, e para isso vão lançar uma campanha na internet para reunir fundos. Vamos para Cana e vamos mostrar o mundo do filme. Quanto é que precisam para ir? Têm mais ou menos noção? Pusemos aí 42 mil euros, sim, que precisamos também para completamente acabar o filme. Ainda estamos nos últimos passinhos. O sumo certo tem atores portugueses e britânicos numa história Algarveia que quer correr mundo. Música Você entende? Obrigado.